Veja nesta edição, saída para as férias deixa a cidade de Belém mais tranquila. Preços das passagens interestaduais estão mais caras. Pará é o terceiro estado com maior taxa de mortalidade infantil. Conheça o trabalho dos profissionais que deixam as cidades mais limpas. A feira da cremação em Belém se transforma em complexo padronizado. Município de Santo Isabel presta homenagem à padroeira. E obra a fundação da cidade de Belém de Teodoro Braga expressa riqueza artística histórica. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 2 de julho, já está no ar. Com o período das férias aumenta consideravelmente o fluxo de veículos nas estradas do Brasil. E aqui no Pará não é diferente. A capital paraense já começa a ficar mais calma com os veículos deixando a cidade. O repórter Ivaldo Souza foi conferir a movimentação nas estradas nesse final de semana. Marcos, e com relação a essa grande movimentação de veículos deixando a cidade rumo ao interior do estado, é que a Polícia Rodoviária Federal aqui no Pará deu início à operação de férias. Essa operação vai até às zero horas do dia 31 de julho. Nesses primeiros dias de julho, milhares de veículos estão deixando a cidade. E a estimativa da Polícia Rodoviária Federal é que passem cerca de 60 carros por minuto na barreira da PRF aqui de Nanideua. Muitas famílias de Belém estão saindo de carro de madrugada para não pegar engarrafamento na alberante Barroso devido às obras do sistema BRT. Para este verão, algumas dicas ao motorista que estará ao volante nas estradas que dão acesso ao interior do estado. Fazer uma revisão no veículo antes de viajar, respeitar o limite de velocidade, nunca consumir bebida alcoólica ao dirigir e sempre que puder durante a viagem, parar 15 minutos a cada duas horas de quilômetros percorridos. Só assim, motorista, amigos e familiares poderão fazer uma boa viagem. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. E essas orientações sobre veículos e dirigir é muito importante porque o verão começou violento nas estradas federais do Pará. Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal. Álcool, desatenção e excesso de velocidade foram as principais causas dos acidentes. Mais de 900 veículos foram fiscalizados pela PRF. Cinco deles foram retirados de circulação por estarem irregulares. E mais de 200 infrações foram registradas. A Operação Verão 2012 segue até o dia 31 de julho. E com o veraneio, aumenta o custo dos transportes. O reajuste preocupa quem deseja relaxar e se divertir, principalmente quando a viagem é de ônibus. Filas, malas e muita ansiedade para viajar. Mas os preços das passagens interestaduais ficaram mais caras em cerca de 3%. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. Algumas localidades como Salinas, Bragança e Capanema continuam trabalhando com preços promocionais. As demais já estão utilizando a tarifa cheia. Devem passar pelo Terminal Rodoviário de Belém, cerca de 25 mil pessoas, até o próximo dia 5 de julho. O horário que concentra maior número de passageiros continua sendo pela parte da manhã. Em meio a tanta gente querendo aproveitar o verão nos municípios paraenses, há surpresa para boa parte dos passageiros na hora de comprar as passagens. Você acha que está caro a passagem? Sim. Acho. Mas a gente não pode fazer nada, né? Tem que aguentar. Aumenta porque a procura é considerável nessa época, então todo mundo aproveita para ganhar dinheiro e explorar, como sempre, nós, os passageiros. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos de ESE, Pará, o aumento no setor foi quase generalizado. A exceção foi o transporte rodoviário intermunicipal, que oficialmente não teve reajuste, mas que em período de maior fluxo de passageiros, retira os descontos e as promoções passando a praticar as chamadas tarifas cheias. E ainda sobre a movimentação do final de semana, segundo a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico, as localidades mais procuradas dentro do Pará foram Mosqueiro, Salinas, Marudá e Bragança. Entre chegadas e partidas, cerca de 27 mil pessoas transitaram pelo Terminal Rodoviário de Belém neste sábado e domingo. Segundo o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSus, anualmente morrem no Pará, mais de 3 mil bebês, sendo 70% no primeiro mês de vida. Esta estatística deixa o Pará em terceiro lugar no país, como estado com maior taxa de mortalidade infantil. Para a presidente da Sociedade Paraense de Pediatria, SPP, Rejane Cavalcante, o índice mais do que preocupante. A médica destaca que pelos dados mais atualizados do Ministério da Saúde, o Pará tem 26,6 mortes até um ano de idade a cada mil crianças nascidas no estado. Nós temos a terceira maior taxa de mortalidade infantil do Brasil. E se nós considerarmos que a taxa do Brasil já é elevada, então a nossa taxa precisa melhorar muito. Nós temos muitas dificuldades e a gente tem que reconhecer. Nós temos um território muito grande, nós temos a dificuldade de acesso, nós temos uma carência grande de profissionais de saúde. Mas tudo isso a gente pode vencer, desde que existam ações coordenadas e direcionadas, e desde que o olhar para a criança seja um olhar diferenciado. Municípios como Castanhal e Breves já vêm trabalhando para reduzir o índice de mortalidade infantil. A avaliação que a gente faz hoje é que, antes da implantação do nosso serviço de neonatal na cidade de Castanhal, a gente tinha uma mortalidade bem alta. E hoje a gente considera, pelos últimos dados que teve, que reduziu em torno de 50% da mortalidade. Nossos índices caíram bastante, mas ainda continuam um pouco presentes e elevados, devido à situação de partos domiciliares no interior, pelas dificuldades da região, que é Ribeirinhos, é Rio, tem localidades que são até 18 horas de viagem. O que mais impressiona os profissionais da saúde é que todas as mortes têm causas evitáveis, segundo a presidente da SPP. Não só é possível, quando nós temos a obrigação de diminuir. A taxa da mortalidade infantil está diretamente relacionada com o grau de desenvolvimento de um povo, de um país, de um estado. Se nós queremos desenvolver, a primeira coisa que nós temos que olhar é para as nossas crianças. As mães podem ajudar para esse índice diminuir. Os estudos mostram que a mortalidade infantil está diretamente relacionada com a educação materna. Se as mães têm as devidas orientações, elas conseguem procurar a assistência e o acompanhamento e vão procurar o acesso para tratar dessa criança. E agora falando sobre educação, termina hoje as inscrições para o ProUni. O programa Universidade para Todos oferece bolsa de estudos e instituições particulares de ensino superior. A inscrição deve ser feita pela internet. Neste segundo semestre, são oferecidas mais de 90 mil bolsas, entre integrais e parciais, em 322 cursos de 1.316 instituições. O processo de seleção do ProUni tem uma única etapa de inscrição, com duas chamadas para a convocação dos candidatos pré-selecionados. A primeira chamada será divulgada em 5 de julho e os pré-selecionados terão até o próximo dia 13 para comparecer à instituição de ensino em que pretende estudar. A segunda chamada está prevista para o dia 20 de julho. No nosso quadro de profissões, conheça como atua o Gari, um servidor público indispensável para a manutenção das áreas urbanas. Diariamente, eles estão nas esquinas, praças e calçadas. Profissionais que se desdobram para manter a cidade limpa. São os agentes de limpeza pública ou, como são mais conhecidos, os Garis. O Gari hoje tem uma atividade muito importante sobre todos os aspectos, porque ele tem uma atividade contínua na parte da limpeza da cidade, tanto no aspecto sanitário quanto no aspecto estético da cidade. Daí a importância dele hoje para o nosso cotidiano, na apresentação da nossa cidade. A última turma de concursados ingressou no cargo público de agente de limpeza pública em maio deste ano. Atualmente, em Belém, existem 1.100 Garis, que realizam uma carga horária de 6 horas de trabalho por dia. O desafio nosso aqui é deixar a cidade limpa, Belém. Como vocês estão vendo aqui, filmando, o objetivo é deixar as vales limpas, limpar os bueiros, deixar as calçadas 100% limpas, a população passear beleza. Dizer para a população é conservar, ter mais educação, colocar o lixo na hora certa, não jogar em tudo, em um local impróprio, que vai deixar a cidade feia. Belém é a cidade bonita. Nesta equipe, são 19 profissionais que a cada semana atuam num ponto diferente da cidade, em serviços de varrição, raspagem, capinação e ainda na microdrenagem, efetuando a limpeza de bueiros. A exigência para o cargo é ensino fundamental incompleto. Mas essa turma aqui não tem esse perfil, não. A maioria já concluiu o ensino médio e possui cursos técnicos. E ainda quer muito mais. É um serviço que poucas pessoas se dispõem a fazer. Existe aquela questão da vergonha, né? Algumas pessoas têm vergonha de estar expostas, fazendo um serviço dessa qualidade, que é de limpeza urbana. Mas para nós, o nosso sentimento é de que é um serviço digno. Nós sustentamos nossas famílias com o dinheiro que nós ganhamos daqui desse trabalho. Nós temos amigos de trabalho que estão fazendo faculdade, estão terminando uma qualificação. Assim como muitos têm a ideia de entrar. É uma grande importância que o gari de antes, que era um gari desinformado, que não buscava qualificação, hoje mudou a realidade. Guardado em segredo por mais de três décadas, um conjunto de 40 relatórios encadernados mostra a destruição de mais de 19 mil documentos secretos produzidos durante a ditadura militar pelo extinto Serviço Nacional de Informações. As ordens de destruição foram liberadas para consulta pelo Arquivo Nacional de Brasília e partiram do comando do SNI. Entre os documentos destruídos, estavam relatórios sobre personalidades famosas, como o ex-governador Leonão Brizola, o arcebispo Dom Hélder Câmara e os poetas Vinícius de Moraes e João Cabral de Melo Neto. E você acompanha ainda nesta edição, Feira da Cremação em Belém se transforma em complexo padronizado. O município de Santa Isabel presta homenagem à padroeira e obra Fundação da Cidade de Belém de Teodoro Braga expressa riqueza artística e histórica. A Feira do Bairro da Cremação em Belém é uma das mais movimentadas. Quem traz os detalhes sobre este espaço da capital paraense é o repórter Ivaldo Souza. Benedito, Maria Conceição, Raimundo. Pessoas que trabalham na Feira da Cremação há mais de 40 anos. No passado, um período difícil para quase tudo, principalmente para vender no que antes era em cima de lago e madeira. Carregava os poupas na barraca, caía na chuva, tinha juntado as mercadorias, assim tinha levado, só em chuva. Agora, a realidade é outra. A antiga feira foi transformada no Complexo da Cremação. São cerca de 150 boxes adaptados nos mais de mil metros quadrados de área construída. Para a segurança dos produtos, grade nos boxes. Benedito da Silva vende aqui há mais de 42 anos e diz que agora o espaço está como sempre desejou. Ah, claro que está, claro. O higiênico melhorou, entendeu? Antigamente era muito rato, muita sujeira, agora está tudo limpinho, tudo organizado, o movimento cresceu mais. O Complexo da Cremação é considerado um dos locais de abastecimento mais movimentado do bairro. Está melhor, né? Porque a gente não pega mais nem sol, nem chuva, né? Está melhorando. Está ótimo mesmo. Fui 100% sair daquela lama. Hoje nós temos no enxuto, graças a Deus. São frutas, verduras, legumes, farinhas e muitos outros alimentos que agora tem lugar apropriado. Para quem vem fazer as compras, ambiente perfeito. Está melhor de comprar agora com a nova-feira? Está, está, melhorou muito. Para que era, né, mano? Fácil, fácil. Está bom mesmo. Para mim está bom, né? Quando o meu cliente vem toda vez aqui comprar, bem atendido, tudo tranquilo. A cidade de Santarém, no oeste do Pará, recebe a partir de hoje o décimo encontro dos bispos da Amazônia. O evento reunirá cerca de 40 bispos dos estados do Pará, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre, Mato Grosso e Maranhão. Além dos coordenadores de pastoral, leigos e religiosas. O secretário da CNBB, Dom Leonardo Steiner, e o presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia, o cardeal Cláudio Hummes, também estarão presentes. A Assembleia deverá retomar o encontro que, há 40 anos, elaborou as diretrizes pastorais para a Igreja da Amazônia. Hoje, acontecerá uma celebração eucarística na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, que marca a abertura do evento. Durante a semana, a TV Nazaré transmitirá flashes ao vivo e programas especiais sobre o encontro dos bispos na Amazônia. O município paraense de Santa Isabel viveu neste domingo o sírio em homenagem à sua padroeira. Milhares de pessoas percorreram as ruas da cidade manifestando gestos de devoção e de fé. Logo cedo pela manhã, os fiéis participaram de uma missa em frente ao histórico Colégio Antônio Lemos. Era o início de mais um sírio em Santa Isabel do Pará, o 69º. A missa, presidida pelo Monsenhor Marcelino Ferreira, também marcou a abertura oficial da festividade dos um idoso no município. O convite é parte da amizade, o padre envolvido comigo, o padre da minha paróquia há mais de dois anos, tem que ver eu vim aqui e eu venho. Esta devoção teve início ainda no século XIX com os portugueses. O sírio de Santa Isabel de Portugal dá início ao extenso calendário de sírios e procissões que são realizados em vários municípios paraenses durante todo o segundo semestre. A imagem foi cuidadosamente colocada na berlinda enfeitada com flores e os fogos anunciaram o início da caminhada de cerca de 4 km pelas ruas em direção à Igreja Matriz, já sob o forte sol. A procissão traz alguns elementos que são tradicionais, como o anjo do Brasil e a caracterização da padroeira. Também não pode faltar a corda puxada pelos fiéis e o carro que conduz os anjinhos. O sírio seguiu pelas ruas com muita animação. Que o diga o paroco, que não perdeu o pique em nenhum momento e incentivava os fiéis a se animarem também. O padre era só alegria. A vida dos santos é de alegria. Os seus exemplos nos estipulam a amar Jesus na pessoa dos pequenos. Por isso que celebrar a festa de um santo, de um amigo de Jesus, nosso amigo, deve ser motivo sempre de alegria para nós e de uma alegria verdadeira. Não é a alegria que o mundo dá, mas a alegria que só Jesus pode nos trazer. Alegria perene, alegria eterna, alegria pura, alegria verdadeira. Durante a caminhada, os fiéis refletiram sobre o tema com Jesus e Santa Isabel, Sejamos Mensageiros da Paz. Um convite especial que segue as diretrizes propostas pela Diocese Santa Maria Mãe de Deus de Castanhal, da qual a paróquia faz parte. A festividade segue até o próximo domingo com uma vasta programação. Todas as noites teremos sempre um padre da nossa Diocese de Castanhal, filho da terra também celebrando conosco. A cada noite temos uma animação especial, ou religiosa, ou cantores de MPB. É sempre um momento também de muita festa, de confraternização. Nós estamos celebrando mais um sírio, contemplando a figura desta mulher, desta mãe, desta esposa, desta rainha, que com humildade, com simplicidade e ternura, procurou seguir Jesus sendo uma mulher de paz. Santa Isabel, ela conseguiu, antes de tudo, na sua própria família, ser uma construtora de paz. Como Jesus, afinal, sendo humilde e mansa, conseguiu recriar os laços quebrados pelas invejas, pelas brigas. O Papa Bento XVI acolheu hoje o pedido de renúncia apresentado pelo cardeal William Levada aos cargos de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, de presidente da Pontifícia Comissão Ecclesiandey, da Pontifícia Comissão Bíblica e da Comissão Teológica Internacional, e nomeou como seu sucessor o bispo de Regensburg, na Alemanha, Dom Gerhard Ludwig Müller, de 64 anos. O Papa Bento XVI ocupou a direção da Congregação da Doutrina da Fé durante 24 anos, até ser eleito Papa em 2005. Encomendado em 1906 pelo intendente Antônio Lemos, o quadro A Fundação da Cidade de Belém, do pintor paraense Theodoro Braga, continua sendo a principal obra do Museu de Artes de Belém e a mais contemplada pelos visitantes. A reportagem é de Larissa Cristina e Alexandre Lobato. De longe é perceptível a grandeza da obra. Uma tela com pouco mais de 2 metros de altura por 5 de largura. Pintada óleo sobre puro linho branco. Com a moldura em ferro, madeira e ouro, ela chega ao peso de uma tonelada. Estamos falando da obra mais emblemática do artista paraense Theodoro Braga, a Fundação da Cidade de Belém. O historiador Aldrin Figueiredo é um especialista da arte paraense. Durante anos, se dedicou a pesquisar a tão polêmica obra. Se diz aqui no MAB que é a obra mais visitada. Todos os anos, as crianças das escolas veem os professores. Porque a ideia, eu digo que é a certidão de batismo visual de Belém. Quer dizer, todos nós temos uma certidão de batismo. Nos batizamos, temos o nosso registro de nascimento. Esse é o registro de nascimento visual de Belém. A pintura foi encomendada em 1906 pelo intendente de Belém, Antônio Lemos. Seria um presente para a cidade. Teodoro Braga era o principal pintor paraense no século XIX. A tela foi produzida em seu ateliê depois de um longo processo de pesquisa. A obra foi mostrada ao público no dia do aniversário de Antônio Lemos, 17 de dezembro de 1908. A sociedade belenense estava toda reunida em uma grande festa no Teatro da Paz quando a pintura foi revelada. Segundo o historiador, foi um momento polêmico de altas discussões devido ao conteúdo das imagens. Há uma diferença de datas entre o que ele quer representar. Do lado direito estão só os índios esperando os portugueses. Então é a cena que na verdade não se mistura. A primeira cena é a cena da chegada. Você vê lá os três barcos distantes, uma caravela, um patacho e um lanchão. Então eles estão lá esperando para desembarcar. E os índios estão aqui na foz do rio, é onde hoje eu vejo o peso. Ele diz assim, esses índios nem estão assustados, nem estão tristes, nem nada, porque eles já até sabem que os portugueses vêm. Porque os índios, o Cabral já tinha chegado um século antes na costa da Bahia. Então os índios como que já vinham acossados desde lá para a região amazônica. Então ele narra essa primeira cena. Na pintura se vê pela primeira vez a natureza amazônica de modo real. Ícones da vegetação da região estão presentes também na moldura da tela. No brasão, no topo da pintura, folhas de açaizeiro folheadas a ouro. Para descrever esse acontecimento, o pintor Teodoro Braga pensou qual é a natureza típica da região. Então ele compôs, primeiramente, pensou num herbário, numa espécie de plantas características e típicas da região amazônica e que tivessem a ver com a história da região. A Belém de 1616 é hoje a principal obra do Museu da Capital Paraense, a mais contemplada e mais polêmica. Você pode assistir esta matéria e as outras exibidas no jornal de hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti